Hoje eu passei 45 minutos falando de você E a minha terapeuta me fez entender Não tem jeito não Em uma só sessão Te esquecer Te esquecer Posso desistir Ou passar o ano todo aqui Deitada no divã Pra aceitar que te perdi Me dá uma dica Nem Freud explica O que você quer Já sei que amor Demais Não é Hoje eu passei 45 minutos falando de você E a minha terapeuta Me fez entender Não tem jeito não Em uma só sessão Te esquecer Te esquecer Posso desistir Ou passar o ano todo aqui Deitada no divã Pra aceitar Não é Não é Não é Não é Me dá uma dica Nem Freud explica Nem Freud explica O que você quer Já sei que amor Demais 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 Não é Não é Não é Não é Continua Não é Não é Não é Não é